Além do comando de seleção simples, a gente tem um comando de seleção composta. Como a gente viu, qualquer condição só pode ter dois resultados, verdadeiro ou falso. E com o comando de seleção simples, a gente tem condições de decidir o que fazer caso seja verdadeiro. Mas, eventualmente, a gente precisa também ter um conjunto de ações a se fazer quando a condição for falsa. Então, nesse caso, a gente vai ter certeza, apenas um desses dois caminhos deve ser seguido. Então, a gente tem um comando que a gente chama de composto aqui, que é o C se não. Então, se a expressão com valor lógico for verdadeiro, então a gente executa um determinado conjunto de comandos. Se não, é porque ela é falsa, então eu tenho um outro conjunto de comandos a serem executados neste caso. Terminados esse bloco, né, então isso aqui vira um único bloco de comandos. Depois de um comando C, né, então nessa linha, entre a linha 2 e a linha 3 aqui, não pode ter nada que não esteja indentado. Tá? A gente não pode escrever qualquer coisa aqui que não seja indentado dentro do comando C. Esse é um bloco que tem que vir junto neste formato. Depois disso, então, a gente vai ter lá os comandos que voltam a ser executados independentemente do valor da expressão, né. Então, com uma única expressão, a gente decide dois caminhos a serem seguidos. A gente seleciona um deles, né, ou a gente vai executar os comandos aqui, ou a gente vai executar os comandos do C não. Então, também não tem limite para a quantidade de comandos ali dentro desses blocos, mas tem que ter pelo menos um, certo? Então, só para esclarecer como é que ficaria o trecho, né, da execução, a gente tem aqui genericamente um trecho A, que certamente vai ser executado. E, novamente, eu vou verificar se uma determinada expressão X é verdadeira ou falsa. Então, eu vou colocar desse ladinho aqui o que vai ser executado quando X é verdadeiro e, aqui na direita, o que vai ser executado quando X é falso. Ah, o trecho A vai ser executado independente do valor de X. Se X for verdadeiro, então, a gente vai executar o comando, o trecho B, né, o que está ali dentro, né, indentado aqui, qualquer coisa, pode ter mais de uma linha. Pode ter outro comando C, pode ter outro comando C se não, tá? Então, tudo que a gente viu pode ser colocado aqui dentro. Mas eu vou executar esse trecho B. Não vou executar ele no caso de X ser falso. No caso de X ser falso, o que eu vou executar é o trecho C. E, nos dois casos, eu vou voltar a me reencontrar o meu fluxo, né, lá no trecho B, certo? Então, se X é verdade, eu executo apenas o trecho B e não vou executar o trecho C. Se X é falso, eu executo apenas o trecho C, certo? Os exemplos que eu tinha dado, né, dos comandos simples lá, todos eles faziam sentido usar o C se não, na verdade, né? Então, por exemplo, no caso daquele exemplo da idade, né, fiz a leitura da idade, ou você vai ter uma idade maior do que 18 ou menor. Não tem outra opção aqui, né, no exemplo que eu tinha escrito. Claro que podem ter exemplos em que faz sentido eu ter algo quando a idade é maior ou igual a 18, ao mesmo tempo que também faz sentido eu escrever algo quando a idade é maior do que 30, né? Então, no exemplo aqui específico, eu só estava realmente tentando escrever algo para quando a idade era maior do que 18 ou menor. Então, ou ela é maior do que 18 e eu escrevo parabéns, você já pode tirar a sua carteira, ou ela não é e aí eu escrevo que você ainda é de menor. Independente do que eu escrevi neste bloco, que é o do C se não, eu vou escrever obrigado, certo? E eu sei disso porque ele não está indentado aqui, né, ele está no mesmo nível de indentação do C se não. Então, eu tenho certeza que a linha 8 vai ser executada independente da idade da pessoa, tá? Agora aqui está o exemplo que eu tinha dado errado, né, sobre o teste de dois números. Se eu tenho dois números, a relação entre eles é uma das três. Ou um é menor do que o outro, o A é menor do que o B, ou o A é igual ao B, ou então o A é maior do que o B. Porque, dadas essas únicas três possibilidades, este trecho aqui de código faz um pouco mais de sentido. Então, ou o A é maior do que o B, ou não é, certo? Então, se ele for maior do que o B, eu vou escrever na tela o número A é maior do que o número B. E mais nada, veja, porque todas essas linhas aqui, das 7 a 10, estão indentadas dentro do comando se não, tá? Então, se a gente recebeu lá, né, como A, 10 e B, 5, a gente vai fazer o teste, né, se A é maior do que B. E vai fazer o escreva da linha 5. E acabou o nosso programa. Agora, se eu tivesse entrado com o número A, 5 e o B, 10, aí o teste se A é maior do que 5 falha. E o próximo comando que eu vou executar, então, é o comando que está na linha 7, que é o teste se A é menor do que B. Então, eu não vou escrever, não vou executar a linha 5 e vou passar para dentro do bloco do senão. E, nesse caso, é um outro bloco de C, senão, e tudo bem, né, a gente pode ter comandos de condição dentro de comandos de condição. Então, eu vou executar o que está nesse bloco do senão, que, no caso, é o primeiro teste se A é menor do que B. Neste caso, A é menor do que B. Então, eu vou escrever o número A é menor do que o número B, né, ou, no exemplo, o número 5 é menor do que 10. E acabou também, né, então, aqui, eu vou executar a linha 8 e acabou a minha execução. Agora, eventualmente, se eu entro com A, 5 e B, 5, né, eu vou fazer esse teste. A é maior do que B? Não. Então, eu vou executar o que está dentro do senão. A é menor do que B? Não também. Então, eu vou executar o que está dentro deste senão. O número é igual a B. Então, o número 5 é igual a 5, realmente, tá? Então, aqui, a gente vai executar a linha 10, né, quando a gente entra com o número 5 em A e 5 em B. Nosso próximo exemplo, a gente tem um único inteiro num sendo declarado aqui, tá? Então, eu vou colocar uma tabelinha aqui para ele, num, com os comandos na ordem que a gente for executando. Então, a primeira coisa, a gente vai executar a leia num. E aí, vamos supor que 10, certo? Próximo comando é o teste, né, se num é maior do que zero. Num é maior do que zero? Verdade. Então, eu vou entrar aqui e escrever. Este número é positivo, tá? Então, aqui, a gente vai executar a linha 5 e acabou. Porque num é maior do que 10 e não tem mais comandos aqui, né, neste nível de identação, certo? Vamos fazer um próximo exemplo. Fazer uma outra leitura de num aqui. Bom, já que eu sei que qualquer número que eu der, se ele for maior do que zero, eu vou entrar aqui, eu vou colocar um outro valor, né, para a gente vir parar aqui dentro. Então, por exemplo, se eu ler menos 10, posso ler menos 10. Vou fazer, né, então, depois da leitura, o próximo comando é o teste, né, se num é maior do que zero. E esse vai estar falso. Então, eu vou executar o que está na linha 7. Ou melhor, tudo, eu vou executar tudo que está identado com relação ao senão aqui. Que, no caso, a primeira coisa que eu vou executar, então, está na linha 7, né. Fui na linha 7, então, eu vou executar o comando. Se num mod 2 é igual a zero. Então, literalmente, eu estou verificando se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Mas a gente já viu algumas vezes, né, que no fundo eu estou fazendo um teste para saber se o número é par. Num mod 2 é igual a zero. Menos 10, o resto da divisão do menos 10 por 2 é zero? Sim. Então, o número é par. E isso aqui vai ser, vai dar verdadeiro, né, a gente vai entrar, então, na linha 8. E vai executar isso aqui. Agora, esse é um exemplo também errado, né. Por quê? Porque eu posso ter um número positivo e par. Se a intenção desse algoritmo era verificar se o número é par, positivo ou negativo. Ao mesmo tempo que se ele é ímpar ou não, eu não estou classificando isso aqui corretamente, né. Então, o número pode ser positivo e par. Ele também pode ser negativo e par. Então, ficou errado, né, porque provavelmente eu não queria fazer esse trecho, né, que é a verificação da paridade, só dentro do senão. Eu provavelmente queria fazer isso a qualquer momento, né. Então, a gente tem que tomar cuidado, de novo, né, com a forma que a gente escreve, com o nível de indentação que a gente escreve, com o que a gente está querendo, tá. O algoritmo vai fazer o que ele está escrito para fazer, né. Eu vou testar só, eu só vou testar a paridade se eu entrar no senão. E eu só entro no senão se o número for negativo. Mas, se você está querendo classificar os números, né, entre positivo e par, negativo e par, não é com esse código que você vai fazer isso, então, né. Não é com esse algoritmo aqui que vai funcionar. Vamos para mais um exemplo agora, né, um pouquinho maior. Então, a gente tem vários comandos, então, eu estou vendo aqui que eu tenho um comando C, senão, grandão, que começa na linha 4 e terminando na linha 11. Dentro desse, eu tenho um comando condicional simples, né, eu só vou fazer algo quando alguma coisa for verdadeira. Não tenho o que fazer se não for verdadeira. E dentro do senão tem outro bloco de C, senão, né. Então, nossa função aqui começa declarando a variável A. Vou ler o valor na variável A. Vamos supor, por exemplo, 11. A é maior do que 3? Então, ah, desculpa, aqui, né, o primeiro comando que a gente executa é o leia A. O segundo comando, com certeza, vai ser o teste se A é maior do que 3. Para esse valor de A que eu peguei, é verdade. Então, eu vou executar o que está neste trecho, que a primeira coisa, então, vai ser outro teste. A é menor do que 7? Não é verdade que A é menor do que 7. Então, acabou o meu comando. Eu não vou entrar, né, neste trecho. Não vou escrever nada na tela. Terminei este teste C. O próximo comando seria algum comando que está aqui, né, depois da linha 6. Mas não tem mais. Como eu não vou executar este C não, então eu iria também para a linha 12, se ela existisse. Mas também não tem. Então, com este exemplo, né, lendo 11, nada vai ser impresso na tela. Vamos supor, então, agora que eu entrei com o número 5. Valor 5 aqui no leia. Com certeza eu vou verificar se A é maior do que 3. É verdade que A é maior do que 3. Próximo comando é o teste se A é menor do que 7. É verdade também que A é menor do que 7. Agora sim eu vou escrever A na tela, o texto A, tá? Mais uma possível entrada aqui. Se eu ler o valor 0, por exemplo. O próximo comando que eu vou executar é o teste. Se A é maior do que 3. 0 não é maior do que 3. Então, agora sim eu vou entrar neste trecho e vou executar esse trecho. Neste trecho também a gente tem um C senão. Mas, então, o primeiro comando que a gente vai executar é essa verificação, né? Se A é maior do que menos 10. 0 é maior do que menos 10. Então, neste momento eu vou escrever B na tela, certo? E apenas isso, a única coisa que foi escrita na tela foi B. Então, a gente não precisa, né, exatamente ficar entrando com vários valores aqui de A toda vez para descobrir tudo o que vai acontecer. Não é sempre, né, que a gente vai precisar fazer isso. Tem vários casos que realmente a gente precisa ficar fazendo vários testes de mesa até entender o que está acontecendo. Mas aqui a gente consegue ler um pouco mais fácil, né? Então, quando que eu vou executar este comando do escreve A na tela? Quando o A for maior do que 3 e também quando for menor do que 7. Então, só quando o A for 4, 5 ou 6. Não tem outra entrada que vai fazer eu escrever A na tela. Quando que eu vou ter a oportunidade de escrever B na tela? Só quando o A for menor ou igual a 3, né? Porque é o contrário de ser maior do que 3 e é menor ou igual a 3. Que é o único caso que me faz entrar no comando senão. Sendo ele menor ou igual a 3, eu só vou escrever B quando ele for maior do que menos 10. Então, eu posso escrever B na tela apenas quando eu tiver o valor 3, 2, 1, 0, menos 1, até o menos 9, né? Em qualquer outro caso, então, eu vou escrever C na tela. Então, eu vou escrever C na tela.